Inimigo batido. Bloqueando visão. Recarregando. Bite plantada. Casta um inimigo. Parece que eu era mais forte. Respire fundo. Mano, por que a minha bala não tá indo do susto, mira? Inimigo batido. Eita. Abaix. Sem carga. Cesta um inimigo. Último jogador vivo. Morri pra torreta. Tô miadão. Resta um inimigo. Chega da puta. Quase morri pra torreta. Inimigo avistado. Joguei no ward. Abra o carrinho aqui pra mim. Alguém é forte. Bloqueando visão. Eita. Bloqueando visão. Três. Tchau. Spike plantada. Detonei. Nois, nois. Tá CT. Caça um inimigo. Desculpa. Na moral, você morreu. Último jogador vivo. Tchau. Calma aí, não metava não. E fica aí. Tem mais um. Deixa passar. Até mais Até mais Vitória dos ataques Na moral, você morreu